No vídeo de hoje eu vou te mostrar como conseguir alavancar qualquer banca, qualquer conta no mercado de Forex no M15. Para quem não sabe, o M15 é o tempo gráfico de 15 minutos, ou seja, de 15 em 15 minutos, você tem a abertura de uma nova vela, de um novo candle chic, um novo candelabro no mercado de Forex. Nós estamos aqui no Chao SD, para você que está começando, o Chao SD significa ouro, ou seja, o que os seus pais, os seus avós já falaram, olha, compre ouro e compre terra. Pois é, você consegue negociar ouro, o próprio ouro, através do mercado de Forex. Inclusive agora ele chegou na máxima, está custando mais de 2 mil dólares, o que não chega desde o ano de 2020, quando a gente teve uma das maiores crises que já aconteceu na história da humanidade. Mas olha só, como é que você pode de fato conseguir alavancar a sua conta de 50, de 100, de 300? Movimentos de tendência são os melhores para você conseguir ganhar muito dinheiro no mercado. Só que melhor do que os movimentos de tendência é você conseguir ler os padrões de candle chic. Saber ler os padrões de candle chic é o que vai determinar se você vai ser um trader lucrativo ou não no médio e longo prazo. Aqui você poderia ter realizado uma entrada justamente com esse padrão de candle chic, aqui no canal tem uma playlist onde eu falo dos padrões mais lucrativos do Forex hoje. E esse padrão nós chamamos ele de martelo invertido, tá? É um padrão muito lucrativo. Então, ele dá esse nome justamente porque ele é um martelo de cabeça para baixo. Então aqui você poderia ter realizado uma entrada onde? Na máxima dele. Mercado passando da máxima, você poderia ter realizado um 3 de compra e aí ter colocado um stop loss mais aqui embaixo. Aqui você poderia ter um stop de 458 pontos no Shaw e ele chegou a disparar até aqui em cima, 1951 pontos. Você poderia ter colocado o seu take, dois níveis, o seu risco de 931, ou seja, nessa operação você poderia ter ganhado em 9 dólares. 9 dólares no Shaw SD, mais de 50 reais. Você começando do zero, sendo iniciante, não entendendo absolutamente nada. Você já poderia ter ganhado na sua primeira operação no mercado mais de 50 reais. Agora imagina que você poderia talvez não fazer isso em apenas uma semana, um mês, mas você fazer isso todos os dias. Até porque você está operando um tempo gráfico menor, que é o 15 minutos. Aqui em cima a gente também tem região de resistência, tá? Então dessa forma você vai conseguir alavancar a sua banca, a sua conta de uma forma muito mais rápida. Primeiro toque aqui atrás e o segundo toque. Nesse segundo toque você também poderia ter visto esse padrão de candlestick, nós chamamos ele de enforcado. Uma operação de venda, um stop aqui em cima de 554 pontos e o Shaw despencou nessa operação, vamos ver quantos pontos, até o seu alvo, mais de 1.137 pontos, ou seja, um 3 de 10, de 11 dólares, né? Quase 55 reais. Lembrando que o dólar, ele varia bastante, então quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, o dólar pode estar 5, 5,50, 5,40, 6 reais, quem sabe, 4,50, né? Então lembre-se que quando você ganha em dólar no Forex, você também fica suscetível às variações, né? Que você tem no mercado hoje. E essas variações se devem justamente ao preço do dólar, do real, né? Dólar contra o real. E olha só, novamente, mercado em movimento de alta, correção, chegou aqui no spinning top, você poderia ter colocado um stop loss aqui embaixo e ele chegou a buscar essa outra resistência aqui atrás. Novamente, mais um padrão de canostique que você poderia ter entrado. Esse padrão aqui é um dos mais lucrativos de mercado, que nós chamamos ele de peão, ou muito conhecido como spinning também. Você poderia ter realizado essa entrada na máxima com o stop loss também de uma forma mais curta, tá? Um stop loss aqui de 314 pontos e o mercado chegou a buscar até o seu take. 635 pontos, 6 dólares. Seria uma operação um pouco menor, lembrando que você talvez não precise estabelecer uma meta fixa de quantidade de pontos, você vai buscar um dia. Por exemplo, se você tem um stop de 300 pontos, busque 600, você tem um stop de 400, busque 800 pontos. Mas sempre faço com que o seu risco seja baixo e o seu ganho seja muito alto. Ou seja, se você vai arriscar 100 dólares numa semana, busque em ganhar mil reais, 200 dólares, 300 dólares, o seu risco ele sempre precisa valer a pena. Se a gente pegasse outro ativo também como o SDJPY, que foi uma operação que a gente colocou no nosso grupo aperto de trade, que já está acontecendo, né? Minha sala de operações gratuita, que o link do Telegram vai estar aqui embaixo. Foi uma operação que a gente pegou também baseada no Kenochic. A gente já tinha essa tendência de baixa se formando em o SDJPY. Entramos na operação com base nesse enforcado. Então, o mercado executou a venda, o stop ficou aqui em cima, o mercado já veio buscar o nosso take. Foi um trade muito fácil, foi um trade muito simples, não foi um trade dificultoso. Às vezes o iniciante começa no mercado e fala assim, Nilo, mas como é que você pode falar que é fácil? Ora, se você pegar, por exemplo, um dentista, para ele vai ser fácil colocar um aparelho na sua boca ou extrair um dente seu. Agora, eu fazendo isso, um malabarista fazendo isso, vai ser algo muito difícil, até porque a gente não é especialista nessa área. Então, o trader, quando ele se torna profissional no mercado, ele é especialista. Para ele, o que era difícil no começo, já não é mais difícil. Quando eu comecei no mercado há seis anos atrás, era difícil até para eu saber clicar em comprar e vender. Teve uma vez que eu estava operando e eu lembro que um amigo meu também, ele acabou cometendo esse mesmo erro. E ele, ao invés de comprar, clicou em vender. E eu já fiz a mesma coisa. Ao invés de vender, já cliquei em comprar e aí cancelar a ordem rapidamente. Então, eu cometi um erro bobo, porque eu era iniciante. Eu não era especialista ainda, eu não era um trader profissional. E isso acontece com diversas pessoas. Não se cobre tanto se você está começando agora no mercado. Sabe que você está no caminho correto. A Bíblia fala que José dormiu como escravo e acordou como governador. Então, você pode hoje se encontrar na situação onde você, de fato, não tem dinheiro suficiente para investir nas coisas que você queria fazer, ou viajar, ou poder comer melhor, ou poder se vestir melhor, ou poder dar uma vida melhor para a sua família. Mas, sabe que assim como José mudou de vida, você também pode mudar de vida, tá? E o que José fez foi tomar uma decisão. Uma decisão de obedecer a Deus, uma decisão de fato, colocar Deus à frente de todas as coisas. Se você fizer o mesmo, pode ter certeza que os resultados para você são garantidos. E espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Não tem técnica melhor, estratégia melhor para você conseguir alavancar a sua conta aí em M15 de uma forma mais rápida e mais segura, mesmo começando com uma conta pequena. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, clica aqui e deixa o seu like. Lembre-se sempre, conhecimento da Coroa dos Prudentes. Vou te aguardar no próximo vídeo.